Senhor, você tá louco? Você não pode comer essa comida! Por favor, dona moça, eu tô morrendo de fome, muita medo, ó, e tá inteirinho, ó! Ô moça, por favor, eu tô com muita fome! Não, eu já falei, você não pode comer isso! Ai, por favor, não! O que que você tá fazendo aqui? Não, pode ir embora, vai, sai daqui! Ai, que nojo de você, sou morto de fome! Sai daqui, eu já falei, vai embora agora! Moça, não, espera! Pode sentar, por favor! Aqui está! Eu não tô entendendo nada, você falou que eu não podia comer, agora me traz comida! Não, eu disse pra você que você não pode comer comida dos outros, porque aquela comida era resto! Agora, você merece um prato digno, uma comida bem feita, entendeu? Porque você é um ser humano, como qualquer outra pessoa! Muito, muito obrigado mesmo, moça! Vai, vai, pode comer! Eduarda, o que que você acha que você tá fazendo? E da onde que você pegou isso? Bora, responde! Você não tá vendo o que eu tô fazendo, Michelle? Eu só tô ajudando uma pessoa que tem muita fome! Ah, então agora você virou a Madre Teresa de Calcutá, ou a dona do restaurante? Eu vou falar tudo pra dona Luciana! Sabe o que eu acho, Michelle? Você deveria se concentrar no seu trabalho, e não no meu! Olha, Eduarda, eu acho melhor você tirar esse morto de fome daqui, senão ele vai assustar todos os clientes! Não, eu não vou fazer isso! E aí, o que que vai acontecer? O que é que tá acontecendo aqui no meu restaurante? Ah, dona Luciana, que bom que a senhora chegou, porque essa querida aqui tá dando comida grátis pra todos os mortos de fome da rua! Dona Luciana, não acredito no que a Michelle tá falando! Eu só quis ajudar um homem que tava passando fome! E da onde foi que você tirou esse prato de comida, Eduarda? Olha, dona Luciana, não quero colocar nenhum trabalhador aqui do restaurante em risco, mas eu pedi ajuda pro cozinheiro! Então agora mesmo, eu vou até o caixa, e vou pedir pra emitir uma nota, e vocês duas vão pagar esse prato de comida! O que? Quem deu o prato pra ele foi a Eduarda, e outro, eu também quero que ele vá embora daqui, então eu não acho justo, quem tem que pagar é só ela! Dona Luciana, não se preocupa, se esse é o problema, pode deixar aqui eu mesmo pago! Mas você tem certeza que você quer pagar um prato de comida que você nem consumiu? Olha pra ele, ele não tá fazendo mal a ninguém, ele só tá comendo, como qualquer outra pessoa poderia tá fazendo isso! E eu já disse, esse prato é o que eu vou pagar! Bom, então que ele coma rápido, antes que chegue mais clientes! Eu acho bom mesmo que ele coma isso tudo muito rápido, se não eu mesma vou tirar ele, achuta isso daqui! Moço, pode comer à vontade, tá bom? Ô moça, eu não queria te trazer problemas, me desculpa! Não, você não é o problema, o problema são essas pessoas que não tem Deus no coração! Olha, eu espero que você desfrute muito bem o seu prato, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe! Amém, nós todos! Credo, um mendigo dentro do restaurante! Já chega, vai! Pode levantar, vai comer lá fora! Vamos comer lá fora? Ei, ei, ei! O que você tá fazendo? Eu? Eu tô limpando a sociedade! Por acaso você não ouviu a dona Luciana, Michelle? Ela deu permissão que ele terminasse de comer aqui dentro! Só que ela também falou pra ele comer rápido, e ele tá demorando, e ele tá assustando todos os clientes que entram aqui no restaurante! E eu vou falar tudo pra dona Luciana! Senhor, vem comigo, pode comer lá dentro! Olha, não precisa se preocupar, você já fez muito por mim! Eu sinto muito por você não ter conseguido comer tranquilo, mas o pouco que eu fiz por você foi de coração! Olha moça, eu acho que nesse mundo tá faltando pessoas com Deus no coração, igual você! Não, fica tranquilo! Existem muitas pessoas boas no mundo! No meu passado, eu também já passei dificuldade! E tinha pessoas boas do meu lado, e hoje eu tô retribuindo! Você é uma bênção, que Deus te dê tudo em dobro! Senhora Luciana, deixa eu te falar uma coisa! Os clientes não tão querendo ficar aqui no restaurante por conta daquele morto de fome asqueroso! Agora mesmo a Eduarda vai me ouvir! Moça, mas antes de eu ir embora, eu quero saber por que você me ajudou! Você nem me conhece! E você colocou seu trabalho em risco por mim! Senhor, é que você também é um ser humano! E você merece respeito e merece ser atendida assim como qualquer outra pessoa! Nossa moça, muito obrigado! Muito obrigado mesmo! Eu tava sem comer desde ontem! Eu não queria agradecer! Eduarda, você não quer que eu traga um café pra vocês dois continuarem conversando? Não, eu já sei o que vão fazer! Vai ser muito melhor! Olha, fique em paz! Ele já tá indo embora! Ele só tava me agradecendo pelo atendimento mesmo! Eduarda, por favor, me fala! Exatamente qual é o seu sentimento por esse homem? Porque é a primeira vez que eu vejo você tão empenhada assim em ajudar alguém! Não, dona Luciana! Não é a primeira vez que eu ajudo uma pessoa! Na verdade, eu já tirei da minha comida pra dar pra alguém que tava passando fome! Eu já arrumei uma solução! Vai, fora! Fora, 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 fora! Vem com ele! Enxerga! O que é isso? O que tá acontecendo com você? É assim que a gente expulsa esse tipo de gente daqui e eu tenho certeza que ele nunca mais vai voltar! Você cometeu um grande erro, Michele! Bom, irmãos, eu chamei vocês aqui no escritório agora, porque hoje cedo aconteceu uma coisa lá embaixo no salão do restaurante que envolve a todos. Hoje pela manhã, tiraram um prato de comida da cozinha sem ser cobrado. É verdade isso? É verdade, sim. A Eduarda que me pediu. E sem ser cobrado? Foi, dona Luciana, mas eu te garanto que o que foi usado não vai influenciar em nada nos pratos da cozinha. Os cortes que eu usei foi o que eu uso descartáveis, que a gente não usa pra nada. E outra, sempre sobra comida. Foi por uma boa causa. E essa é a primeira vez que você faz isso? É, mas na maioria das vezes a Eduarda dá a sua própria comida. Bom, hoje eu vi na minha equipe dois tipos de pessoas diferentes. Um muito bondoso e um muito arrogante. Então, eu gostaria de agradecer você, Eduarda, por ter cuidado e alimentado meu filho. O quê? Seu filho? Aquele morto de fome é seu filho? Não, não pode ser. Você tem tanto dinheiro, por que ele mora na rua? Não, meu filho não é um morador de rua. Filho, por favor, pode entrar. Não, eu não sou um morador de rua. E como vocês podem ver, eu sou filho da dona Luciana. E ela queria testar vocês do modo tradicional e do não tradicional. E eu me ofereci pra conhecer vocês do não tradicional. E vocês devem estar se perguntando por que disso. E o porquê? Eu vou ser o novo dono do restaurante. Minha mãe, como trabalhou muito na vida dela, ela merece umas longas férias. E eu vou assumir os negócios a partir de hoje. E olha, eu gostei muito de conhecer cada um de vocês do modo que eu conheci hoje. Ah, não, mas isso não vale. Então quer dizer que ruim sou eu. Vocês vão me mandar embora? Ah, eu não vou. Por mais que eu tenha diversos motivos pra te mandar embora, eu não vou fazer isso. Porque seria pagar com a mesma moeda. Mas nem tudo foi ruim. Porque nesse meio tempo, eu consegui conhecer pessoas boas. Pessoas amáveis, que me ajudaram. Eduarda, você me ajudou e me defendeu sem mesmo me conhecer. Colocou seu trabalho em risco por minha causa. E agora que minha mãe vai se afastar, eu vou precisar de uma pessoa que fique do meu lado. Que seja o meu braço direito. E você vai ser essa minha sócia. Eu? Eu não sei nem o que te responder, não sei nem o que falar. Ué, você pode me responder que sim. Que vai caminhar comigo nessa jornada. Bom, sendo assim, eu aceito. Muito obrigado pela sua disposição. E agora, eu vou te dar um conselho que minha mãe sempre me passou. Quando você receber bênçãos, compartilhe elas. Porque nesse mundo, tá cheio de maldade e ruindade. Então não custa você ser boa com quem é bom com você. Pra quem escolheu o lado mau, vocês podem ir pelo lado bom. Muitas vezes, a vida nos coloca pequenas provas. Que determinam que tipo de pessoa somos. Ajudar quem mais precisa, sem dúvida alguma, te abre portas e caminhos. Que você nunca imaginou atravessar. E lembre-se, quando der de comer a quem tem fome, você receberá uma chuva de bênçãos. E lembre-se, quando der de comer a quem tem fome, você receberá uma chuva de bênçãos.